E aí galera, beleza? Teteu Tutors na área trazendo mais um vídeo de Windows 10 pra vocês Hoje galera, um vídeo que foi muito me pedido, mas muito mesmo Eu tava aguardando pra fazer esse vídeo pra trazer pra vocês o máximo de conhecimento possível E é por isso que hoje eu falo pra você que você vai sair daqui com mais absoluta certeza Com seu problema resolvido, tá? Vocês tão vendo aí na tela um bloco de notas que tá aparecendo, por quê? Porque se a galera que tá com problema no Windows 10 for procurar no YouTube por esse vídeo Ela provavelmente não vai ter som, não é verdade? Então esse bloco de notas vai mostrar pra você o que você deve fazer, tá certo? Bom, aqui você vai ver que esse texto vai tá na descrição do vídeo também, tá? Eu preparei aqui pra vocês Então chega de enrolação, vamos ao vídeo que é o que importa, né? Que vai resolver o seu problema Bom, então primeiramente você vai pressionar a tecla Windows Aquela que tem o símbolo do Windows mais a letra R E lembrando que eu recomendo que esse vídeo seja assistido em um outro dispositivo Como celular ou tablet ou sei lá, outro computador que não esteja com esse problema Porque é mais fácil a explicação pra você entender Pressiona o Windows mais a letra R Então aquela tecla que tem o símbolo do Windows no seu teclado juntamente com a tecla R Irá abrir o comando executar, tá? Aqui dentro você vai editar services.msc Lembrando que também funciona para outros sistemas, tá? Services.msc Aqui a gente vai em áudio do Windows Aqui então, ó, áudio do Windows Dê dois cliques Aqui você vai clicar em parar Em seguida vai clicar em iniciar, tá? Se esse processo ele estiver pausado Você inicia, ok? Você pode ver aqui que ele está em execução, ó Status do serviço em execução Dá um ok E pronto Agora o que você faz? Verifica se está funcionando o áudio Não está funcionando Vamos partir para a segunda solução, tá? Então você vai abrir o dispositivo de reprodução do Windows 10 Para isso então vem até aqui A barra de tarefas Botão direito E vem até dispositivos de reprodução Aqui então Bom, então aqui em reprodução Você vai verificar qual é o dispositivo padrão Que você está utilizando Algum dispositivo que você desconhece Você vem e define o seu dispositivo Alto-falante, headset como padrão O que você realmente sabe que é o que você utiliza Bom, fez isso Não funcionou ainda Clica com o botão direito sobre ele O mesmo dispositivo que você definiu como padrão Vai até propriedades Aqui então você vai vir até melhorias, tá? E aqui você vai clicar em desabilidade Habilitar todos os aprimoramentos Aí você clica no botão ouvir Se estiver funcionando Aplica e dá um ok Aí você fala Teteu, ainda não funcionou O que eu devo fazer? Bom, vai abrir a biblioteca do Windows Vai vir até este computador Botão direito gerenciar Aqui você vai vir até gerenciamento de dispositivos Aqui então Você vai vir até controladores de som, vídeo e jogos Aqui você vai ter os seus dispositivos de áudio Tá? Bom, então aqui é muito simples Você vai clicar com o botão direito sobre aquele que você considera que é o seu alto-falante Enfim Clique em desativar E depois você reativa Fazendo assim, ó Desativar Olha lá, ó Se este dispositivo for desabilitado Vai parar de funcionar Deseja realmente desabilitar? Clique em sim Vem aqui Clica com o botão direito E clique em ativar Teteu, ainda não funcionou O que eu devo fazer? Clica com o botão direito Atualizar driver Aí você vem aqui E pesquisa se tem algum driver Atualizado na internet Pra você baixar Tá? Bom, no caso meu não tem Se tiver você Baixa e instala Reinicia o computador E vê se tá funcionando O seu som do Windows 10 Ele voltou a funcionar Com certeza Absoluta Você já vai ter o seu Windows 10 funcionando certinho Com O áudio Tá certo? Galera, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá? Se caso não tenha um resolvido O que você faz? Passa um programa Um software Específico de atualização de driver Tá? Que pode ser que ele encontre um driver desatualizado Da sua máquina Você também pode procurar pelo No site da fabricante Pelo driver Tá? E com certeza você vai resolver o seu problema Tá certo? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E tenham curtido Se você gostou Clica no botão gostei É novo por aqui Clica no botão inscreva-se E não esquece de compartilhar o máximo Que você puder esse vídeo Nas suas redes sociais Te ajudamos Né? Então agora você pode nos ajudar Compartilhando esse vídeo Tá certo? Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço Mais um vídeo de Windows 10 Aqui pra vocês Por hoje é só galera Um grande abraço Eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho